Moleque ruim Caralho Fala pra elas doza Visão da Lilinho Só teia na cara delas Elas diz que tem tesão e bandido envolvido que ta de peça na mão e ta rico Elas quer o DJ doza brinco ele e não tem conversa Manda pra puta sapeca Manda pra puta sapeca Senta, senta, senta Na pontinha da peça 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 Entre becos e viela Ela sabe o macete Ta perdida na favela Casamiga 03 Sarrando no meu AK Alegrando meu cacete Sarrando no meu AK Alegrando meu cacete Sarrando no meu AK Alegrando meu cacete Entre becos e viela Ela sabe o macete Sarrando no meu AK Alegrando meu cacete Manda pra puta sapeca Senta, senta Na pontinha da peça 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 E tá rico, elas querem o DJ dosar, brinco ele não tem conversa Manda pras putas sapeca, manda pras putas sapeca Senta, 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 na pontinha da pressa Entre becos e viela, ela sabe o macete Tá perdida na favela, com as amigas 013 Sarrando no meu AK, alegrando meu cacete Sarrando no meu AK, alegrando meu cacete Sarrando no meu AK, alegrando meu cacete Entre becos e viela, ela sabe o macete Sarrando no meu AK, alegrando meu cacete Manda pra puta sapeca, senta, senta, senta Pra pontinha da pressa, senta, senta